Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil Sexto, bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1832, de hoje, sexta-feira, 30 de dezembro de 2011, vamos às mancheres. Soldos, reajuste ser parcelado em 3 anos. Rio terá 12 mil, casas próprias a 50 reais por mês. No Guia Xuelo Azer, mistura de ritmos, no Ribeirão de Copa. Mega da Virada, famosos revelam em seus números. No Guia Xuelo Azer, Teodora vai ficar milionária. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site ofuchico e com uma notícia do proteja-teuscrifes.com.br. O Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias você vai saber, quando mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional. E o telefone é o Céu Operador 21-24-61-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu DAI, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música 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 Madrigada com Jesus Cristo Homem na rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na rádio tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Sabedoria de bêbada. Se as pessoas que falam mal de mim, soubessem o que eu acho delas, falaria mais ainda. É melhor duas abelhas voando do que uma na mão. É dando que se recebe má fama. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Rio terá 12 mil casas próprias a 50 reais por mês. Unidades habitacionais fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e são destinadas a famílias com renda até 1.600 reais. Imóveis serão construídos no Rio, nas zonas norte, oeste e no centro da cidade. São Gonçalo, São Pedro da Aldeia e Baixada. Prestações só começam a ser pagas após a entrega das chaves. Detalhes na página 27 do dia. Soldos. Reajuste será parcelado em três anos. Plano de aumento dos militares e das forças armadas está com a presidenta Dilma. Detalhes na página 31 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o coletor seletivo de ônibus no centro estreia com engarrava. Na página 36, na sessão Ataque, Flamengo faz nova proposta e Tiago Neves fica mais perto de renovar. Na página 33, na sessão País, Miss Brasil de 2010 vai passar o Réveillon em UTI de hospital. É a Débora Lia que sofreu o ciente de carro, né? Na capa do guia show e lazer, mistura de ritmos do Réveillon de Copa, Bete Carvalho, Moraes Moreira, Latino e o DJ francês, David Guetta, vão animar a virada no palco em frente ao Copacabana Palace. Nas páginas 14 e 15, na sessão Rio de Janeiro, Corregedoria investiga a PM, dono da arma que disparou no carro do jogador Adriano. Na página 34, na sessão Mundo, polêmica, a macaca que morreu não era chita, dizem especialistas. No guia show e lazer, na página 4, Teodora vai ficar milionária. Periguete viaja para Nova York, revela a colunista Regina Rito. Nas páginas 4 e 5, Mega da Virada, famosos revelam em seus números, Balesca Popozuda sonha em investir parte dos 170 milhões de reais em projeto social. E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Governo irlandês protege os sacerdotes pedófilos em troca de uma suculenta contribuição financeira. Irlanda. O governo irlandês, aparentemente protegendo as crianças, conduziu uma investigação sobre o abuso infantil cometido por sacerdotes pedófilos. Como resultado, surgiu o conhecido relatório Ryan. O relatório revelou a existência de milhares de crianças vítimas dos raptores conhecidos como irmãos cristãos. O povo irlandês, apesar de conhecer as atrocidades sobre o abuso das crianças, se alegrou pensando que os asquerosos para os pedófilos seriam processados e que as vítimas seriam compensadas economicamente. Mas tudo é uma palhaçada, uma bofetada descarada nas vítimas. O governo irlandês, em aliança condenável com o Vaticano e tirando os benefícios das crianças, acusadas pelos louvores, voazes, disfarçadas de sacerdotes, propôs ao Vaticano, mediante acordo em traspassos da imunidade a todos os membros do cláudio católico, denunciados por abuso infantil, em troca de receber do Vaticano 127 milhões de euros. E a agência de proteção da criança? E o bem-estar familiar? E o interesse do governo em proteger os cidadãos? Mas a melhor pergunta é, onde está a função primordial de pastor de obesos do Vaticano e seus líderes? E as crianças? O Vaticano, como sempre, pretende revelar pelo prestígio da igreja do que a proteger as suas próprias vítimas. Isto é o que bíblicamente se conhece com a fornicação da grande ameia, ou grande meitriz, que é o Vaticano, com os reis da terra, os governantes das nações. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Modelo vai mudar a cor dos olhos com o cirurgia. A argentina Sabrina Sabocchi ficou conhecida internacionalmente por causa do tamanho de seus seis. A modelo e atriz argentina radicada no México, Sabrina Sabocchi, Dona dos maiores seis jamais vistos, anunciou esta semana que, além de se submeter a uma nova cirurgia para aumentar ainda mais os peitos, que, segundo o Fons, já tem cerca de um nível de silicone em cada um, também vai operar os olhos. Cansado de usar lentes de contato coloridas, Sabrina decidiu mudar a cor dos olhos através de cirurgia. A modelo, que continuou surpreendendo com suas excentricidades, declarou que fará uma cirurgia onde, por meio de modificações na índice dos olhos, conseguirá fazer com que eles sejam azuis. Sabocchi confessou que está ciente dos riscos da cirurgia, pois o próprio médico que vai operá-la explicou que ela estará propensa a sua ferida de glaucoma, porém ela continuou firme na sua decisão de ter olhos azuis. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, já que Cury muda o visual para a Réveillon e cantor. A Panicat volta já 4 de janeiro para esquentar os tamborinhos para o carnaval. Já que Cury quer entrar com tudo em 2012, a Bela aproveitou a folga do Panicat, na RIS TV, e fez uma progressiva nas ondas madeiras, um vestido com o louco atinado. Realmente, ela quer entrar com tudo em 2012. A Panicat postou a foto da mudança no Twitter, e brincou. As mulheres, nessa época, fazem um dia de noivo para ir viajar. Não adianta, o mar vai destruir nossas funhas e cabelos. Isso. A repaginada tem um motivo mais especial. Já que vai passar o Réveillon numa paisagem desundante. Na companhia de uma amiga, ela embarcou nesta quarta-feira, dia 28, para a Campo 1, disposta a curtir o calor e a beleza do mar cair bem. De acordo com a setora modelo, já que volta para o Brasil no dia 4 de janeiro, para acertar os ativos para o carnaval. A ex-PV vai descrever nas histórias de São Paulo, e a estrela Pela Negra, na qual é uma trilha de bateria, e no canhão do Luz de Isabel, onde vai sair como música pela primeira vez. Muito obrigado pela companhia com a audiência, o Jornal da Manhã, e o Jornal da Manhã. Muito bem-vindo para vocês. Um forte abraço, e até amanhã, sexta-feira. Tchau, pessoal. A gente se levanta. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. A gente se levanta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.